É o pipi, pega a visão É o dele, vão ter que me atuar É o gelado, o vento e frio É o gelado na batida No passado eu te seguia, hoje não sigo mais Agora que eu tô na mídia, tu tá correndo atrás Só que é mais siliconada, é noite de loucura Vou pular um do canto enquanto tu senta com a bunda Vão ser poucas que vão poder usufruir de mim Vão ser poucas que vão poder me dar e repetir Essas feia do ano passado eu parei de seguir Eu só quero as siliconada, olha elas vindo aí De 100ml no peito de cria gosta de partida Lembramento nessa cavala como se eu fosse filho caçula Meu colo, ela senta, ela pula, ela balança essa bunda dura Vão ser poucas que vão poder usufruir de mim Vão ser poucas que vão poder me dar e repetir Gelado no beat Você me quer, eu sou toda sua Mas é o encontro de MC, sucesso com a mulherada No passado eu te seguia, hoje não sigo mais Agora que eu tô na mídia, tu tá correndo atrás Só que é mais siliconada, é noite de loucura Vou pular um do canto enquanto tu senta com a bunda Vão ser poucas que vão poder usufruir de mim Vão ser poucas que vão poder me dar e repetir Essas feia do ano passado eu parei de seguir Eu só quero as siliconada, olha elas vindo aí De 100ml no peito de cria gosta de partida Lembramento nessa cavala como se eu fosse filho caçula Meu colo ela aceita e ela cura, ela balança essa bunda dura Vão ser poucas que vão poder usufruir de mim Vão ser poucas que vão poder me dar e repetir Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Mas é o encontro de MC, sucesso com a mulherada